Hoje é Dia Nacional da Ciência e de quem faz pesquisa científica no país. Dia de agradecimento a elas e eles pela contribuição para o desenvolvimento do país e, particularmente, nesse tempo de pandemia, pelas vidas que foram salvas. Eu conversei mais cedo com a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, doutora Margarete Dalcolmo, sobre o que esse período representou para quem faz ciência e a superação dos desafios atuais. Um dos produtos positivos que houve e que nós já podemos mensurar, isso junto à opinião pública, junto à sociedade civil, foi realmente deixar de uma visão que deixou de ser uma abstração. A ciência não é algo abstrato, a ciência é algo muito palpável que tem que ser mensurada no dia a dia de cada pessoa. E a existência de uma comunidade científica nacional, não há dúvida que hoje ficou muito reconhecida. Eu considero isso um dos produtos positivos da pandemia da Covid-19. Hoje, quando alguém nos reconhece na rua, as pessoas sabem o que é um pesquisador da Fiocruz, do Instituto Butantan, da USP, da UFRJ, das universidades federais que tiveram um papel extraordinariamente positivo ao longo desse período. Então, nós nos aproximamos muito. E a outra coisa que eu considero que é muito importante, Aldo, é assim, num país dessa desigualdade tão obscena, que não é retórica como o Brasil, qualquer tecnologia que é tão importante para nós, inovação, que é algo que nós estamos famintos de receber, e fazer isso se aproximar das pessoas, nada do que nós façamos, por mais sofisticado que seja, aliás, o professor Adib Jateni já disse isso há alguns anos atrás, nada pode estar distante do que seja a saúde pública num país como o Brasil. Então, a ciência necessariamente, a produção do conhecimento científico, tem que estar voltado para os objetivos, sobretudo na área que eu trabalho, que é a área da saúde. Mas ciência não é só saúde, né? Ciência é física, matemática. Esse reconhecimento da importância científica se deu justamente num contexto muito adverso para a pesquisa científica no país, com corte de recursos, com ataques, às vezes, até frontais, de pessoas que estão em cargos oficiais. Como é que foi lidar com isso? O Brasil perdeu muitos cérebros muito preciosos que foram embora daqui e que continuam indo, né? Há um êxodo, né? De pessoas muito importantes que nós formamos e que vão embora por não encontrarem aqui condições propícias para desenvolverem seus campos de trabalho. Depois, os cortes de financiamento foram extremamente traumáticos e se agravaram agora, recentemente, o último de 2 bilhões e 600 milhões na área de pesquisa científica. O que é, obviamente, um equívoco que nós teremos que vencer. Quer dizer, um equívoco no sentido de olhar a produção científica como um gasto, né? Investir na ciência, fazer com que um adolescente, uma criança, se interesse pelo mundo científico e que ela queira, ela se encante pela possibilidade de produzir alguma coisa, não pela sua satisfação pessoal, mas algo que possa realmente resultar para o bem comum, digamos assim, é algo muito precioso. É um dever que nós temos todos os dias de despertar esse interesse. Mas, para isso, há que haver uma correspondência entre o entendimento, digamos, oficial em relação a isso. Então, ao longo desses últimos meses ou mais de dois anos, desse período pandêmico, nós convivemos com um discurso, digamos, uma retórica oficial que, a meu juízo, foi muito nociva, que desmereceu aquilo que nós, com tanto compromisso público, mantivemos esse tempo todo e antes, e que vamos continuar a manter. Nós estamos no Brasil, nós optamos por aqui ficar. Então, o nosso compromisso é produzir, não só produzir com acordos nacionais, internacionais, mas, sobretudo, produzir conhecimento que seja útil para a nossa sociedade. Qual é o impacto para o Brasil dessa falta de investimento e como superar isso? Enquanto gastar com pesquisa em universidades federais, enquanto não se entender que o sucateamento, não só físico, como, de certa maneira, um abatimento moral, digamos, das universidades, do lugar onde se produz conhecimento, das instituições públicas for visto como algo que não seja um investimento muito nobre, eu acho que isso tem que ser necessariamente revisto por qualquer dirigente, por qualquer pessoa. E a sociedade vai ser sensível a isso, claro. Ela vai entender, né? Então, eu acho que, assim, como eu estou te dizendo, né, Aldo? O dia da ciência não é hoje. Nós temos que passar para as nossas crianças e adolescentes, o dia da ciência é todo dia.